E foi aqui que foram definidos os confrontos dos playoffs. Segundo colocados escolheram os terceiros colocados. Lembrando que não podia escolher quem participou do mesmo grupo na primeira fase. FaZe, com a melhor campanha entre os segundos colocados, escolheu a Loas. Já a W7M foi a segunda a escolher e optou pela Wolves. Assim, a DZ só podia escolher a Liquid e a Lipe sobrou para a Phil. A FaZe Club foi a melhor segunda colocada e por isso ela foi a primeira a escolher o seu adversário nos playoffs. E por que vocês escolheram a Loas? A Loas, a gente queria na verdade pegar um time gringo, só que não tinha time gringo que a gente podia escolher. A gente podia escolher só entre NIP, Loas e Liquid. A gente pegou a Loas, mas porque é um sentimento de vingança. Perdemos no meio do passado, então agora a gente está querendo ganhar deles. E a W7M decidiu enfrentar a Wolves. Por que essa decisão, Igor? As outras opções que a gente tinha era só a time BR. A gente preferiu ir para um time que não conhece tanto o nosso estilo de jogo. Por isso que a gente foi ali pela Wolves e também pelo ponto de vista da torcida é melhor. Quanto mais time BR lá no stage, melhor para o público em geral. Bom, pelos grupos a DZ foi obrigada a escolher a Liquid para enfrentar nos playoffs. O que você achou disso, Hugzão? Eu achei bom, eu já esperava. Pelos resultados que estavam saindo, provavelmente por ordem de pique ia acontecer isso mesmo. Então eu já estava até conversando com os meninos que provavelmente seria a DZ. Então é isso, é o que a gente esperava. Vamos para cima. Já estamos até preparados antes do tempo. Bom, no confronto de playoffs, sobrou a Nip. Parece que ninguém quer enfrentar vocês. O que você achou disso? Fury contra a Nip nos playoffs. Cara, eu fiquei feliz de enfrentar a Gringo. Tipo assim, a gente queria... acho que todos os brasileiros queriam se evitar, se pegar agora. A gente quer sair no soco só no Ibira. Acho que é o objetivo de todos os brasileiros. E felizmente ninguém escolheu a gente. A gente ficou por última opção. Caímos contra a Fury. A gente sabe que é um time muito agressivo. Não é um time para ser menosprezado. Não é à toa que eles ficaram em segundo no grupo. Então assim, agora é pegar hoje e amanhã, preparar tudo, arrumar a casinha para, se Deus quiser, arrebentar esses malucos no próximo jogo. Bora! Todos os times tiveram um domingo de folga porque nessa segunda-feira o pau quebra e não alivia. Lembrando que quem perder não está eliminado. Ainda tem uma chance lá na chave inferior. Um beijo e eu vejo vocês nos playoffs. Um beijo e eu vejo vocês.